Tá na hora, seu Manuel, de crescer, sabe? Não sequer a se fazer só em perante a sua cor, porque eu sou um homem gay. Extremamente, nunca tive problema em falar isso, mas eu nunca fiz da minha sexualidade a muleta da minha vida. Tá certo? Eu sempre trabalhei muito, mas muito pra chegar onde eu cheguei. Eu sempre trabalhei muito pra conquistar aquilo que eu sempre quis na minha vida. E eu nunca usei disso, ou nunca olhei pra cara de chefe, ou cara de qualquer outra pessoa, Ai, porque isso é preconceito, eu vou lá na delegacia da parte sua. Não, eu nunca fiz isso. Nunca. Porque eu sempre tive que estourar todas as oportunidades, nem que se fosse no peito, mas eu fiz isso acontecer. Sabe como? Trabalhando, arregaçando as mangas e indo pra cima. Foi dessa forma. Porque se eu não podia realmente com ele, sabe como eu fazia? Eu mostrava através do meu trabalho. Eu mostrava através de resultados. É resultado que você quer? Então tá aqui, meu filho. Agora, o que você tem pra falar contra mim? Fala! Assim que você deveria ter agido. Porque se você estivesse produzindo boas matérias, boas pautas, se você estivesse fazendo coisas extremamente diferentes, você pode ter certeza absoluta que nada disso estava acontecendo. Mas você, nem o pessoal do É de Casa quer você lá, Manoel. Sabe? Agora o que? Vão me chamar de racista? Não, senhor. Pra cima de mim, não. Não vão fazer isso. Porque já que você também está no seu lugar de fala, eu também estou no meu. Ok? E tá tudo certo e vida que segue. Eu só quero realmente que tenha um pouco de consciência e saiba que essas pautas, principalmente como racismo, que são pautas extremamente relevantes, isso deve ser tratado com uma seriedade absurda e não em programa de televisão e em grupo de WhatsApp. E fazendo levante, montando historinha e produzindo histórias em grupo de WhatsApp. Sendo que poderia muito bem estar produzindo histórias na televisão de verdade. Isso sim. Não tentando derrubar a amiguinha. A coleguinha. Porque você está acabando com você. Viu?